Pessoal do canal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certinho, gente? Pessoal, vem trazer mais informações aí do mundo rodoviário. Lembrando a todos, um ou mais vídeos quase todos os dias. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like aí se você gostar do vídeo, beleza? Das informações que estão rolando aí no mundo rodoviário. Mas, depois da vinheta. Pessoal, eu trago uma notícia interessante também da Buscar, né? Recentemente, eu lancei um vídeo sobre um carro, né? E tá lá, Buscar Rumo ao Topo. Porém, eu não trouxe nenhuma explicação a respeito do que está acontecendo, né? Mas eu deixei na descrição lá que haveria algum tipo de... A Buscar estaria, como é que eu posso dizer? Estaria assim, tentando expandir o mercado das vendas e contratando pessoas pra poder ter as vendas. Então, eu tive acesso a uma informação importantíssima sobre a Buscar. E eu vou estar lendo pra vocês, beleza? A notícia saiu no Vitor Otavo Busa. Eu vou estar deixando aí o link na descrição pra vocês também acompanharem. Beleza? Buscar realiza suas primeiras convenções sobre vendas. Com o slogan Rumo ao Topo, a encarroçadora catarinense Buscar realizou a primeira convenção de vendas reunindo cerca de 50 consultores comerciais, representantes e a diretoria da empresa. O objetivo do encontro marca as novas etapas da Carbus, observados os números de vendas que superam mais de 110 carrocerias comercializadas desde o retorno fabril. Ainda temos desafios a vencer, mas estamos contentes com a receptividade que a nossa marca vem conquistando nas principais operadoras de transporte rodoviário por todo o Brasil, descreveu Maurício Lourenço da Cunha, diretor executivo da Buscar. O grande sucesso é a carroceria Vista Bus 360, produto que teve excelente aceitação comercial. A encarroçadora de Joinville também produz os modelos Vista Bus 340 ou Vista Bus DD Double Decker e os recentes modelos é o Bus 320 e o primeiro é o Lidelo ou Driver, o Vista Bus 400. É pessoal, uma grande novidade aí para buscar, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né pessoal? Beleza? Pessoal, a próxima notícia que eu trago para vocês é sobre a empresa Lidder do Piauí, né? É uma notícia interessante, a Lidder está aí testando o DD da Mercedes-Benz. Depois do veículo aí ter saído da empresa entrando, que passou por alguns testes, né? Agora é a vez da Lidder. Bom, eu vou estar lendo a matéria para vocês aqui do site Fortalbus, que traz essa notícia, né? Eu ia divulgar essa informação, mas como a correria do dia a dia, né? Então, eu resolvi trazer para vocês essa informação também importantíssima, né? A empresa Lidder do Piauí é a mais nova a se render na tendência do mercado rodoviário de passageiros. Os ônibus de dois andares, conhecidos como Double Decker, agora chegou a vez da Lidder, que vai iniciar uma bateria de testes com uma unidade do modelo Paradiso G7 1800 DD. Além disso, é a primeira vez que a empresa opera ofertando um serviço leito para o transporte regular no intermunicipal piauense. O ônibus é encarroçado sobre o chassis O500 RSDD BlueTec 5 da Mercedes-Benz e foi cedido pela montadora para avaliação do chassis, visando futuras aquisições. O veículo a ser testado é equipado com 57 lugares, distribuídos na configuração de 48 poltronas executivas no piso superior e 9 poltronas leito no piso inferior. A empresa Lidder acaba de adquirir novos ônibus da Marco Polo. Entre eles estão os modelos Paradiso 1200 e Paradiso 1800 DD com chassis Mercedes-Benz O500 RSDD, todos do modelo New G7. Essa bateria de testes com Double Decker, visa capacitar os motoristas para o manuseio deste novo tipo de equipamento na empresa. Vale salientar que a empresa Lidder já teve ônibus Double Decker na inauguração de sua frota, mas o veículo Marco Polo Paradiso 1600 G6 era escalado para as operações destinadas ao turismo e recebeu o lema Lidder Tour. Pois é pessoal, mas essa novidade aí é para o pessoal aí da Mercedes, né? E vamos ver se vai vir mais novidades aí para Lidder Turismo. Vamos aguardar para ver, estão testando aí e ver os pontos positivos, né? Então espero que a Lidder venha fazer boas aquisições futuras, beleza? Beleza? Pessoal, eu trago uma informação aqui do grupo da Transbrasiliana e da Rato Marajó. E eu achei interessante essa notícia do dia dos transportes e eu vou estar lendo para vocês a matéria que a gente achava que não ia ter mais esse rolo todo com a Itapemirim, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? Credores do grupo Transbrasiliana votam plano de recuperação judicial. Os dias 13 e 19 de novembro vão ser decisivos para o futuro do grupo da TTT, ou famosa Transbrasiliana Transporte e Turismo. Um dos maiores do setor de transporte de passageiros da região centro-oeste do país. O grupo contempla as empresas Transbrasiliana Transporte e Turismo, Rápido Marajó LTDA, Transbrasiliana Especiais de Fretamento LTDA, Transbrasiliana Hotéis LTDA, Transportes Coletivos de Anápolis, Nassantur Turismo LTDA, Transbrasiliana Encomendas e Cargas LTDA. Nessas duas datas serão realizadas em duas etapas, a Assembleia Geral de Credores no Auditório do SESCENAT de Goiânia, para votação do Plano de Operação Judicial. O novo plano teve de ser apresentado nos autos do processo judicial em setembro de 2018, após as readequadações no grupo. Isso porque a venda do grupo para os atuais sócios da aviação Itapemirim e a posterior descoberta de indícios de fraudes, pelos compradores mudaram a trajetória de todo o plano inicial. Estão sob a gestão judicial de Marino Tolentino Filho e Romualdo José Crusco. Ambos são consultores indicados pela Justiça e aprovados em Assembleia de Credores. Como mostrou ao Diário de Transportes, em dezembro de 2017, o juiz Aureliano Albuquerque Amorim, da 4ª Vara Civil de Goiânia, afastou do controle do grupo TTT, os atuais donos da aviação Itapemirim, Camila de Souza Valdívia, Exígene Piva de Jesus, e o empresário de Cardas, Milton Rodrigues Júnior, que atua com ambos. No dia 1º de novembro de 2017, a aviação Itapemirim havia confirmado ao Diário dos Transportes que tinha se separado oficialmente do grupo da Rápido Marajó. Na ocasião, a Itapemirim dizia que a separação ocorreu por causa das recuperações judiciais das duas empresas que são distintas, mas índices de fraudes que teriam sido cometidos pelos sócios da Itapemirim foram descobertos pelo grupo Capital, que conduz à administração judicial. Com os dados em mãos, a justiça determinou o afastamento de Camila de Souza Valdívia, Sidney Piva de Jesus e Milton Rodrigues Júnior. Em dezembro de 2016, o Grupo Odilon Santos vendeu as empresas do Grupo Transbrasiliana para os sócios da Itapemirim, cujo grupo também está em recuperação judicial. Os veículos das empresas, como Rápido Marajó e Transbrasiliana, chegaram a circular com a mesma pintura de cor predominante usado nas viações Itapemirim e Caissara. Com o negócio desfeito por ordem judicial, foi necessário um novo plano de recuperação, justamente o que foi apresentado em setembro de 2018, e que será votado nos dias próximos 13 e 19. Enviada ao Diário dos Transportes pela assessoria da imprensa, o sócio do Grupo Capital, Cláudio Montoro, disse que a votação vai usar ferramentas tecnológicas. Abre aspas. A votação será eletrônica, por meio de utilização da plataforma Brasil Expert, BES, inclusive para tornar o procedimento ainda mais seguro. Em abril de 2018, a Odilon Santos Administração Compartilhada LTDA conseguiu uma decisão unânime da oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que atendeu não existir o grupo econômico entre as empresas do Grupo Odilon Santos e a Transbrasiliana em Turismo. Com o fim das atividades diretas da empresa de ônibus, Transbrasiliana, cerca de mil funcionários entraram com ações trabalhistas, requerendo do Grupo Odilon Santos o pagamento das verbas decisórias. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região de Goiás incluiu a Odilon Santos Administração Compartilha LTDA como responsável solidária pelo pagamento dessas dívidas trabalhistas. Mas o grupo Odilon Santos conseguiu no TST reverter a decisão. Para a ministra relatora do TST, Maria Cristina Irigoy Pedruzi Não foi configurada a existência de uma empresa líder no controle e fiscalização dos grupos em comum. Pois é, pessoal. Parece que agora a treta da Itapemirim foi para outros lados. É complicado, né, cara? O que será que vai ficar esse negócio aí? Vamos ver o que vai dar, o que vai ser decidido aí, a justiça vai decidir sobre esse rolo todo com a Itapemirim. E sabemos, né, pessoal, que a Itapemirim ela está... tiveram os bens bloqueados pela justiça de São Paulo e está em disputa judicial para ver quem fica, se é Camilo Cola ou essa Camila Valdívia, né, ou Sidney Piva de Jesus aí que vão ficar com a administração da Itapemirim. Pessoal, esse foi mais um capítulo aí da novela Itapemirim, né? Muitas pessoas têm pedido para a gente estar trazendo o que acontece com a Itapemirim aí. Então, eu resolvi... Achei essa notícia interessante e eu resolvi publicar para vocês. E agora tomou outros rumos para Transbrasiliana e Arraco Marajó. Então, vamos ver o que vai acontecer, Porque tem uma época que ele estava meio sócio aí, foi vendido, mas eu acho que ele... se não deu um calote aí no grupo Odilon aí, depois desfez o negócio e... é meio complicado, né, pessoal? Então, vamos ver o que a justiça vai decidir, beleza? Mas é, pessoal, eu trago uma última informação aí para vocês, né? Que rolou durante essa semana, né? A empresa Cidade do Sol, né? Resolveu aí apresentar o seu veículo, a primeira viagem, né? Do Vista Bus 360 da Buscar. Uma informação importantíssima, né? E eu vou estar vendo a matéria para vocês e eu vou estar deixando na descrição também essa informação importante aí da Cidade do Sol, que é do Grupo Brasileiro, beleza? A Cidade do Sol, empresa do Grupo Brasileiro, apresentou na manhã do último sábado, dia 3, em Salvador, um dos seus novos Buscar Vista Bus 360. O evento para convidados e teve a presença de vários entusiastas, administradores e busólogos que participaram de um pequeno City Tour pela capital baiana. Entre os locais visitados durante o City Tour estão o Centro Administrativo da Bahia, Itapuã Aeroporto e Base Naval de Salvador. Os veículos escalados pela empresa para o Casião foi o 8570, que faz parte do serviço Relux, que, assim como o outro Vista Bus adquirido pela empresa, compõe o setor de turismo da empresa e operam em horários extras, conforme a necessidade. Os Vista Bus da Cidade Sol possuem chassis Mercedes-Benz O500 RSD Buitec 5, 6x2, que, junto com a carroceria, proporcionam o máximo de conforto aos clientes da Cidade Sol em suas linhas intermunicipais na Bahia e interestaduais ligando Sergipe a municípios baianos. Olha aí, pessoal, que novidade importante para a Cidade Sol. resolveu apresentar o veículo aí e espero que faça um sucesso com o Buscar para, assim, ter futuras aquisições, né? Então, vamos aguardar para ver aí as próximas inovações. E o grupo brasileiro fez uma compra gigantesca na Marcopol, né? Até a New G7 está vindo aí entre a Rota Transportes, né? A Expresso Brasileiro em si também, do grupo brasileiro e a Cidade Sol também, né? Então, vamos aguardar as futuras renovações. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as informações rodoviárias, certo? De hoje. Provavelmente, estou trazendo aí algumas linhas novas que saíram no mercado, né? Então, você fica de olho no canal que eu posso estar trazendo a qualquer momento, né? Que ainda tem que editar e demora um certo tempo para poder fazer, né? Beleza? Então, você fica de olho no canal que eu posso estar trazendo essa notícia aí para vocês ficarem ligados também em linhas rodoviárias. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Ah, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal você que é visitante, beleza? Pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Fiquem com Deus. Aquele forte abraço. Até mais. Fui. 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 Fui.